A Associação Cultural de Negritude e Ação Popular dá início ao sexto ano do curso pré-vestibular para afrodescendentes. O evento aconteceu no dia 16 de maio no auditório do Colégio Estadual do Paraná e reuniu mais de 700 pessoas, entre alunos e convidados. A aula inaugural contou com a presença de representantes do meio acadêmico, político e de organizações sociais. A primeira grande conquista do cursinho é que você consegue colocar muitos alunos estudando na Universidade Federal do Paraná. Quando o aluno não consegue a Universidade Federal do Paraná, nós ainda temos o ProUni, onde dá possibilidade para o aluno continuar os seus estudos. O que é importante nesse cursinho, além de você trabalhar o conteúdo, que é importante para o aluno estar passando na Universidade Federal, é você estar contando a história desse aluno. E esse aluno, quando ele entrar na Universidade Federal, ele vai entender que ele está lá porque é conquista dele. Ele batalhou muito para estar na Universidade e a Universidade é pública, então é de todos. E ele tem o direito de estar ali. Para a KNAP, é importante que os jovens negros tenham a oportunidade de acessar os bancos das universidades para fortalecerem sua autoestima e construir sua identidade dentro da diversidade racial brasileira. Teremos negros e negras e pessoas da escola pública com igualdade e oportunidade para nesse mundo do mercado de trabalho. Ou seja, como é que esses negros podem ter a sessão social? Estudando sim, na formação, independente dos cursos, mas eles estão sendo preparados para ter essa coragem de estar na linha de frente. O evento confraternizou os estudantes que começam agora uma nova etapa de suas vidas. Com certeza, a preparação para o vestibular é muito importante. Vão aprender muito, muito, não sei, eu acho que todos que estão ali vão aprender muito com o curso. E ficar, acho que, mais confiante. Enquanto pessoa, poder estar se superando, buscando uma nova realidade. Mas também o comprometimento desse saber. O comprometimento desse saber para continuar essa construção de um país mais justo. O cursinho é importante para a oportunidade. Então, tudo que for a brecha que a gente puder usar, então tem que estar sempre procurando. Tanto esse cursinho, quanto também para a Uni, o Enem, fazer para poder entrar na universidade. Fazer um curso superior, que é importante. O ensino médio já está ficando bem básico. A aula inaugural terminou com uma apresentação do grupo afrocultural Canaombo, que na língua iorubá quer dizer coisa de negro. A aula maior. A aula maior. A aula maior. Obrigado.